E uma das atrações já tradicionais no Rodem Internacional de Capão da Canoa é que muitas famílias, muitas turmas de amigos se mudam aqui para o CTG João Sobrinho. Dentro de alguns instantes a gente vai mostrar para você como é que é todo esse trabalho, o que o pessoal traz, quanto tempo fica. Dentro de alguns instantes você vai conhecer uma família que a gente acompanhou do início até a conclusão da montagem do seu acampamento. Abra um cancha gauchada e a festa vai começar O mais belo dos rodeios, venham ver que eu vou mostrar É na tafera dos quadros, entre a lagoa e o mar No parque do João Sobrinho, pode vir, tu vai gostar Tem gaita, violão e china, boia, boa e chimarrão Vandango e gineteadas, cachaça e fogo de chão Venha mostrar que as gaúcho, de alma e de coração Pois onde houver um gaúcho, sempre haverá tradição Pois onde houver um gaúcho, sempre haverá tradição Abra um cancha gauchada e a festa vai começar O mais belo dos rodeios, venham ver que eu vou mostrar É na tafera dos quadros, entre a lagoa e o mar No parque do João Sobrinho, pode vir, tu vai gostar Tem gaita, violão e china, boia, boa e chimarrão Vandango e gineteadas, cachaça e fogo de chão Venha mostrar que as gaúcho, de alma e de coração Pois onde houver um gaúcho... Gurias, então, vamos começar com a mãe, né? Elisete, fala pra gente, há quanto tempo vocês participam do acampamento aqui do rodeio? Desde o primeiro rodeio Fazem, então, 11 anos? 11 anos que nós acampamos E o que que tem de bom? O que que te faz voltar todos os anos? Ah, tem vários... Vários... É... Tem chineteada, tem laço, tem... É, tem... Eu tô nervosa Tem baile, tem... O acampamento também é muito bom Muito bem cuidado, CTG Bem movimentado Tu és de Capão, Elisete? Sim E quantos filhos tu tem aqui? Quem são os teus? Eu tenho sete filhos, só tenho três filhos e uma neta E uma amiga E aqui, então, a... Rochelle Rochelle, essa é a tua menina? É a minha filha É a minha filha, Ana Carolina Desde que idade tu vem acampar aqui no CTG? Eu tinha... Eu tenho... Eu vou fazer 19 anos Eu tinha 8 anos quando eu vim aplicar Nossa, tem boas recordações aqui dos acampamentos? Tem, fiz muita festa já aqui no Rodei Muitos acampamentos agora Tô com a minha filhinha também pra fazer festa Que legal! Ela gostou do microfone E vocês? Tão gostando de vir acampar aqui no CTG? Sim O que que tem de mais legal? Brincadeira Tu gosta de ajudar a montar barraca? Gosto E tu... Tu já nasceu, as duas, né? Já nasceram ouvindo o Rodeio É Tava grávida de qual dela? Tava grávida dessa e já frequentava É Fui embora segunda e quarta, ganhei essa menina Nossa, então aqui tem vários filhos do Rodeio Uma família que participa desde a primeira edição do Rodeio aqui no João Sobrinho E gurias, dá muito trabalho ver montar o acampamento? Tá, mas vale a pena Se divertir, não vale a pena É um lugar bom, limpo Não dá muita briga É um lugar organizado E agora vocês estão vendo que só tem mulheres Agora perguntar pra Rochelle, cadê os homens? Ah, eles estão pra chegar aí Estão vindo de ônibus Esse ano a gente teve que comprar uma barraca maior, né? A família cresceu? É mais gente Cresceu um pouquinho mais Estão chegando de ônibus os gurias Os filhos? Somos sozinhos Ah Os filhos estão chegando Brincadeiras Ah Olha só, gente Isso é que é mulher gaúcha, né? De fibra Vem, monta o acampamento Traz toda a família E não precisa de um hambre Precisamos Nove anos separados, né? É bem prático Pra montar a barraca bem rapidinho Venha mostrar que os gaúchos Dê alma e de coração Pois onde houver um gaúcho Sempre haverá tradição Pois onde houver um gaúcho Sempre haverá tradição Tchau 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 Tchau